É na certeza, é dezenove! Jurandir de Oliveira, em sua gestão, trouxe para Santa Luzia um aparelho de raio-x e demais equipamentos hospitalares para atender a população. Gente, isso aqui é um aparelho de raio-x. Quando assumimos o município de Santa Luzia em 2003, há 15 anos não se fazia um raio-x de qualidade no nosso município. E nós, preocupados com toda a infraestrutura do Hospital Municipal de Santa Luzia. Buscamos no governo federal mais de um milhão de reais para a melhoria da infraestrutura do nosso hospital municipal. Reformamos o hospital, criamos sala de estabilização, sala de emergência, enfim, toda a infraestrutura do nosso hospital. Compramos duas ambulâncias novas e deixamos para atendimento a nossa população. Jurandir de Oliveira e Ney. É 19. Para Santa Luzia do Oeste voltar a crescer.